O mundo enfrentará uma mudança importante nas próximas décadas, com a queda nas taxas de crescimento da população, particularmente nos países de baixa e média renda. Enquanto isso pode ser uma oportunidade, especialmente para aliviar as pressões sobre os recursos limitados de que nós dispomos, isso também se constituirá um importante desafio para as próximas décadas, se a gente levar em consideração os impactos das mudanças climáticas. Isso basicamente por dois motivos. Primeiro, uma menor taxa de crescimento da população vai estar relacionada a um aumento do processo de envelhecimento populacional. E uma população mais velha, e principalmente os mais pobres entre os mais velhos, são aqueles mais vulneráveis, não apenas a baixa qualidade dos serviços públicos ou sistemas de assistência e de serviços sociais dos países, mas também porque são justamente essas pessoas mais velhas, aquelas mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, principalmente os extremos de valor. Em segundo lugar, em função também da queda do crescimento da população, a gente vai ter uma concentração relativa cada vez maior de população em áreas urbanas, especialmente nos países em desenvolvimento, onde essas taxas de crescimento urbano já estão associadas ou relacionadas à falta de infraestrutura e serviços, a uma má qualidade ambiental, principalmente em relação àquela população assentada em áreas de risco ambiental, além de processos de altíssima segregação residencial urbana e diferença entre os mais ricos e mais pobres. As políticas de adaptação nesse mundo que vai enfrentar grandes processos de transformação devem considerar uma espécie de dupla carga de vulnerabilidade. Primeiro, que a desigualdade e ineficiência do acesso à saúde e serviços urbanos em uma população mais idosa será um aspecto extremamente importante nas próximas décadas. E em segundo lugar, haverá uma maior vulnerabilidade das cidades e desses grupos populacionais, principalmente os mais idosos, a um mundo que enfrentará as mudanças climáticas. Políticas de adaptação no longo prazo devem incluir, nesse sentido, políticas de curto prazo, que atuem imediatamente no processo de longo prazo de adaptação das cidades às mudanças climáticas e na redução da vulnerabilidade dos mais pobres, tanto do ponto de vista social e econômico quanto do ponto de vista ambiental. Isso indica que nós vamos ter desafios muito grandes de mudar causas estruturais da pobreza e desigualdade, porque essa é a forma mais importante e mais eficaz de se adaptar às mudanças climáticas do futuro. Obrigado.